Ah, bota a bola no fundo do gol, posição me pareceu legal hein, posição legal, deve ser confirmado o gol, bola enfiada pelo Fred para John... Tamo junto com o Lourdes, canal Marcelo Fluminense 1, Fluminense com toques envolventes e refinados. É, ia ser um golaço, só tapa hein, que jogada bonita, reveja, só tapa de qualidade ó, no máximo dois... O toque do Gabriel Teixeira, no Martinelli, agora sim, Gabriel Teixeira limpou, arrumou para bater, tocou o Nenê, linda a tabela, passou no gol, saldo embaixo das traves José Rafael. E que belo lance hein, Noriega, uma belíssima envolvente, troca de passes com toques refinados de calcanhar. E o Gabriel Teixeira teve tudo para abrir o placar, mas o José Rafael salvou embaixo da linha.